Tudo destruído por causa do partido que o senhor apoiou, Dom Cláudio Rúmes. O senhor, em parte, sim, é responsável pelo Partido dos Trabalhadores e por tudo que ele fez. De fato, eu sou amigo do Lula desde os tempos do ABC. Eu admiro ele muito. Meus caros, eu quero agradecer a todos que acompanharam os três primeiros vídeos sobre o sínodo da Amazônia, que a gente dedicou muito tempo aqui estudando, preparando, editando e publicando para vocês. E hoje nós chegamos no último vídeo sobre o sínodo da Amazônia, no qual eu falarei sobre os ideólogos, ou melhor, a principal mente que está organizando e é o responsável por articular várias coisas dentro do sínodo da Amazônia. Hoje, dia 20 de setembro, nós lembramos a memória do mártir Santo André Kim, que foi martirizado na Coreia junto com outros 103 mártires coreanos. Alguém, junto com os outros 103, que deu a vida pela fé, a vida para guardar e testemunhar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É de exemplos assim que nós precisamos. Então, neste vídeo aqui, nós abordaremos especialmente uma figura que tem sido muito mencionada nos vídeos, mas agora ganhará um palco, vamos dizer assim, especial aqui no meu canal, porque é necessário compreender e estudar um pouquinho e mostrar para vocês algumas posições do grande arquiteto do sínodo, Dom Cláudio Cardeal Rumes. De fato, eu sou amigo do Lula desde os tempos do ABC. Antes de contar para vocês de onde ele veio, o que ele estudou, o que ele publicou, suas posições políticas, a sua relação muito próxima com o presidiário, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deixe-me mostrar para vocês um trecho de uma fala dele na entrevista que ele deu ao site Vatican News. Ele disse o seguinte, que as palavras-chave do sínodo são vida, território e diálogo cultural. Isso é interessante. Dom Cláudio, o que é vida para o senhor? Em sentido abstrato, em sentido concreto? Quando o senhor fala de vida, obviamente o senhor não está se referindo ao dinheiro que os órgãos de base do sínodo da Amazônia recebem da Fundação Ford, que mandam o seu dinheiro, a Fundação Ford manda o seu dinheiro para grupos abortistas, de ideologia de gênero, grupos que promovem o aborto. Certamente não é isso que o senhor está falando. O que é que significa a vida aqui? E depois território? Território de quem? Isso significa uma emancipação ou a igreja vai pregar, vai defender culturalmente a emancipação total dos povos indígenas quebrando as soberanias nacionais? E diálogo cultural significa que a igreja vai negociar os seus princípios? Isso não está claro, Dom Cláudio. De fato, eu sou amigo do Lula desde os tempos do ABC. As palavras-chave para Dom Cláudio não são conversão, celibato, santidade, Jesus Cristo, cruz, esse tipo de coisa parece não existir. Eu acho que Cristo não foi convidado para o sínodo da Amazônia. Dom Cláudio Rumes é nascido com o nome de Auri Afonso e entrou para a ordem dos frades menores, dos franciscanos, em 1952 e em 1956 ele então de fato entrou para a ordem com o nome de Cláudio. Então, por isso, seu nome tornou-se Cláudio Rumes. Ele fez uma especialização em ecumenismo, veja que interessante, no Instituto Ecumênico de Bossé, em Genebra, na Suíça, em 1968. Depois fez o seu doutorado em filosofia na PUC Antonianum, em 1959 até 1962, com a tese Renovação das Provas Tradicionais da Existência de Deus por Maris Blondel em L'Action. Note-se que Dom Cláudio Rumes é um idoso, já um senhor de idade, de 85 anos, foi bispo do ABC paulista da região dos metalúrgicos e dos operários ali próximo de São Paulo, amigo próximo de Lula, e nós vamos falar isso mais tarde. E o sagrante principal da sua ordenação como bispo foi Dom Freia Luísio Léo Arlindo, cardeal Lorchaider, que era um teólogo também da libertação. O Dom Cláudio Rumes sucedeu o cardeal Paulo Evaristo Arnes na Arquidiocese de São Paulo. E ele, obviamente, do cardeal Arnes, também era outro socialista, muito próximo e amigo de Fidel Castro. Então, Dom Cláudio Rumes depois foi enviado a Roma como prefeito para o clero e criado cardeal. Participou do conclave que elegeu o Papa Francisco e foi ele quem disse, supostamente quem disse ao Papa Francisco, não te esqueça dos pobres, dos pobres. E isso teria, então, dado a ideia ao Bergoglio chamar-se Francisco. Esta, vamos dizer, é sua biografia básica. Ele publicou algumas obras aqui, chamada Fé e Compromisso Político, em 1982. Publicou um artigo num livro organizado pelo Frei Beto, aquele grande amigo do Lula, do Fidel Castro, aquele grande socialista dominicano aqui no Brasil. Publicou um livro junto com o Frei Beto chamado Desemprego, Causas e Consequências, em 1984. Daqui a pouco, nesse vídeo, nós vamos falar da relação de Dom Cláudio Rumes com o Frei Beto. Alguns artigos polêmicos que nós podemos ver de algumas posições e falas de Dom Cláudio Rumes. Vejam, por exemplo, essa que saiu no Vatican News, em agosto agora de 2019, em que Dom Cláudio Rumes diz o seguinte, que em nossos dias deve ser proposto um modelo socioambiental de desenvolvimento que se contrapõe ao modelo atual vigente, de puro saque, que poderia ser definido como neocolonialista. O que ele está dizendo? Que o governo atual, o governo do Bolsonaro, que ele não suporta, está entregando o Brasil, está tendo uma medida neocolonialista dentro da Amazônia. A pergunta é a seguinte, será que não está acontecendo já o neocolonialismo dentro da Amazônia com o financiamento de fundações internacionais, de nações estrangeiras dentro da Amazônia, como eu mostrei no terceiro vídeo desta série? O dinheiro de sangue da fundação Ford? Isso sim é colonialismo. Depois de uma entrevista interessantíssima que ele deu ao padre Espadaro, que também foi traduzida pelo site Unicinos, em que ele diz o seguinte, que o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, é sem dúvida um exemplo muito forte nesse sentido. Ele fez e continua fazendo um trabalho extraordinário. Eu quero saber o seguinte, Dom Cláudio Rumes, Cardeal Rumes, relator geral do sínodo da Amazônia, O senhor está de acordo de que o Conselho Indigenista Missionário, que o senhor tanto elogia, que faz parte da CNBB, que ele tenha recebido 740 mil dólares? Isso dá mais de um milhão de reais da fundação Ford? Dinheiro estrangeiro? Dinheiro que vem de empresas bilionárias interessadas no nosso minério, na nossa biodiversidade? Cadê o projeto do CIMI para hospitais, casas, escolas, sanamento básico, para os índios e os vulneráveis ribeirinhos na Amazônia? Eu acho que não existe. De fato, eu sou amigo do Lula desde os tempos do ABC. E aí então vem Dom Cláudio muito esquivo e diz, como eu já mencionei lá no primeiro vídeo, que não, a igreja não tem posição nem de esquerda nem de direita. A igreja não liga para estas posições. A igreja não aceita essa qualificação, que nós sejamos de esquerda ou direito. E o senhor, Dom Cláudio, o senhor é um esquerdista ou o senhor é um conservador? Ele próprio chega a dizer que o sínodo da Amazônia não é político, mas o senhor é. E eu vou provar isto neste vídeo. Ele jamais, jamais, em qualquer ocasião, criticou o Lula pelos escândalos comprovadamente. Porque Lula, não sei se você lembra, foi condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância. E essas condenações não foram derrubadas por Supremo Tribunal por nada. O Lula é condenado e ficará preso por muitos anos, sim, e é culpado de ter saqueado o país. Ele chega a dizer que o Lula, quando aconteceu o escândalo do Mensalão, lá em 2005, que o Lula não era, ou ele não tinha feito nada, que o Lula não era corrupto. Ele era apenas uma vítima do José Dirceu. José Dirceu, que era o homem mais próximo de Lula. Ele está sempre limpando a barra do Lula. Parece um pai que limpa a sujeira do filho. Quando começou a dar uns escândalos a respeito da fé de Lula, ele disse, Lula é um católico a seu modo. Inclusive, disse que Lula é uma pessoa muito honesta. Eu vejo, continuo vendo o Lula como uma pessoa absolutamente honesta. Disse que admira o Lula. Porque sou amigo dele, continuo sendo amigo dele, admiro ele muito. E que ficaria surpreso se ele se envolvesse em corrupção. Seria para mim uma das maiores surpresas e decepções, se de fato se provasse que ele tem alguma coisa a ver com a corrupção. Se Dom Cláudio Holmes conhecesse verdadeiramente o movimento comunista, ele saberia que uma das primeiras obrigações de um comunista, quando ele chega ao poder ou em qualquer situação, é roubar. É pegar muito dinheiro para o partido. Era o que fez Stalin lá atrás, assaltando trens. E é o que fez Lula, assaltando o Brasil. Dom Cláudio Holmes é lento ou até parado para criticar o Partido dos Trabalhadores, que ele ajudou, de certo modo, a fundar. Mas ele é rápido e célebre em criticar o atual governo que tem apenas nove meses. Inclusive, participou daquele evento Direitos Já, que aconteceu na PUC. Onde estava toda a esquerda brasileira, Partido Comunista do Brasil, Partido dos Trabalhadores do Lula, o Partido Democrata Trabalhista, PDT, do Ciro Gomes, que é aliado à China, Partido Social Democrata Brasileiro, o MDB, o Rede, etc. Todos os comunistas juntos. E Dom Cláudio abriu o evento como que se estivesse abençoando o evento. Não teria outra forma mais bonita de a gente começar esse ato, a não ser chamando o nosso eminentíssimo cardeal, Dom Cláudio Holmes, para proferir algumas palavras para nós. Momento muito gratificante de estar aqui neste evento, deste movimento que está começando a surgir cada vez mais forte dos direitos já. Inclusive disse que estava muito à vontade no meio deles. Eu me sinto muito à vontade aqui com vocês. Estava muito à vontade no meio de abortistas, comunistas, ideólogos de gênero, pessoas que estão a fim de destruir a igreja, pessoas que assaltaram o país. O senhor se sente muito à vontade no meio dessas pessoas, Cardel Holmes? Estava lá no meio com a Marta Suplicy, que é abortista, ideóloga de gênero. Estava lá com o Fernando Henrique Cardoso, que é um globalista, defensor das drogas, parte da esquerda internacional. Estava lá com o Ciro Gomes, que é grande crítico da igreja católica. Estava ao lado de uma mãe de santo. Dom Cláudio Rumes, o senhor se sente muito à vontade no meio dessas pessoas mesmo? Eu me sinto muito à vontade aqui com vocês. Dom Cláudio Rumes, por exemplo, a respeito da Amazônia ou da Pan-Amazônia, ele diz que nasce um novo sujeito eclesial, a Pan-Amazônia. Onde está a preocupação com os índios? Porque a preocupação é com a terra, com a Amazônia. O senhor fala muito de território, de planeta. Onde está a preocupação com a conversão dos índios? O senhor não quer que os índios vão para o céu e encontrem a Nossa Senhora Jesus Cristo? Ter o sumo bem? O senhor está parecendo, o seu amigo da rede eclesial Pan-Amazônica, que trabalha com o senhor aí no sínodo, está parecendo o Dom Erwin Krautler, que se gabava, que se orgulhava, se orgulha de nunca ter batizado um índio e de que nunca vai batizar um índio. O senhor é esse tipo de pessoa, Dom Cláudio? Que se orgulha de não apagar e anular os pecados originais da pessoa e que não quer levar essa pessoa no caminho do céu, colocá-la dentro da igreja que lhe fez cardeal? Inclusive, nessa entrevista, o presidente da Repan, Dom Cláudio Rumes, destaca a positividade desta descentralização. Que história é essa, Dom Cláudio? De novo, sujeito eclesial, descentralização. O senhor está querendo dizer que deveria haver uma igreja autônoma e independente de Roma, na Amazônia? O senhor está querendo rachar a igreja aqui no Brasil, como os bispos alemães estão tentando fazer? O senhor está querendo criar uma igreja cismática aqui no Brasil? Uma igreja que não segue o magistério? O senhor precisa responder estas perguntas. E antes de falar das posições sobre casamento gay, aborto, celibato e as ligações políticas de Dom Cláudio Rumes, eu preciso aqui, já que eu estava falando do cisma da igreja alemã, será que Dom Cláudio Rumes tem alguma coisa a ver? Será que Dom Cláudio Rumes tem alguma ligação com os bispos cismáticos alemães? Eu acho que sim. Segundo esta matéria do National Catholic Register, uma matéria assinada por Edward Pentin, da IWTN, ele diz que uma reunião de estudos que antecede o sínodo da Amazônia aconteceu em Roma. Um número chaves de líderes alemães da igreja, incluindo o cardenal Walter Kasper, que é um outro cismático da igreja alemã, aconteceu dia 25 de junho. E ele explica que, de acordo com o porta-voz do Vaticano, Alessandro de Soti, o encontro era uma reunião de estudos para o sínodo pan-amazônico, um estudo com o pessoal da Repan, da qual o Dom Cláudio Rumes é o presidente. E é engraçado que o porta-voz do Vaticano diz nessa entrevista que a reunião de estudos não era para o público. Como não era para o público? Uma reunião fechada do Cláudio Rumes, que está organizando o sínodo da Amazônia, junto com os alemães, os bispos sismáticos alemães, que estão fazendo um sínodo lá para rachar com a igreja de Roma. E Dom Cláudio Rumes está fazendo esta ponte? Dom Cláudio Rumes, será que o senhor quer trazer aquela tecnologia política da igreja da Alemanha para rachar com Roma para o Brasil? Ou o senhor quer fazer um sisma aqui no Brasil também? O senhor precisa responder estas perguntas. O que o senhor estava fazendo lá com o cardeal Overbeck? O que o senhor estava fazendo com o secretário-geral do sínodo da Amazônia, o cardeal Baldisseri? O que o senhor estava fazendo com o cardeal Pedro Barreto, o vice-presidente da Repan? O que o senhor estava fazendo lá com Walter Kasper, Christoph Schoenborn? O que o senhor estava fazendo lá com Erwin Krautler, que é também um membro participante do conselho do sínodo? O que o senhor estava fazendo com o bispo Overbeck, que é o outro que quer rachar a igreja? O que o senhor estava fazendo nessa reunião na Alemanha, pré-sinodal, um grupo fechado, que ninguém podia saber o que estava acontecendo, com os bispos sismáticos alemães? E com o padre Paulo Suez, que é um conhecido teólogo da libertação? O senhor estava nessa reunião fazendo o que, Dom Cláudio Rumes? O senhor deve explicações ao povo católico, é o que está preocupado aqui no Brasil. Então, depois desses questionamentos, vamos ver qual é a posição de Dom Cláudio Rumes a respeito do casamento gay. Dom Cláudio Rumes foi perguntado, né? Se Jesus vivesse hoje, ele seria a favor do casamento gay? Dom Cláudio Rumes responde, Não sei, não faço nenhuma hipótese sobre isso. Quem deve responder isso é a igreja em seu conjunto. Calma aí. Como assim a igreja tem que responder? A igreja já respondeu Dom Cláudio Rumes. Ou o senhor não leu o que a Congregação para a Doutrina da Fé escreveu em 3 de junho de 2003? Ou o senhor não leu o Catecismo da Igreja Católica, dos números 2357 até 2359? Ou o senhor não leu o que o Cardeal Ceper escreveu na encíclica Persona Humana nº 8, em 1975? Ou o senhor não leu o documento do Papa Francisco chamado Amores Letizia, que inclusive está citada muito no Instrumento Labores no documento de trabalho do símbolo da Amazônia. E lá, no ponto nº 251 da Amores Letizia, é dito o seguinte, Não existe fundamento algum para assimilar ou estabelecer analogias, nem sequer remotas entre as uniões homossexuais e o desígnio de Deus sobre o matrimônio e a família. E então ele cita aqui o documento de 3 de junho de 2003 da Congregação para a Doutrina da Fé e diz É inaceitável que as igrejas locais sofram pressões nessa matéria e que os organismos internacionais condicionem a ajuda financeira aos países pobres à introdução de leis que instituam o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. O que que este documento aqui, que foi produzido na época de João Paulo II, o que que este documento está dizendo? Que não pode receber dinheiro estrangeiro em troca de pressão política para mudar as leis. A igreja não pode aceitar dinheiro e mudar de posição. D. Claudio, o senhor, me desculpe, foi uma pessoa fraca ao responder esta pergunta. Por que que o senhor não respondeu e que a igreja disse? O senhor foi prefeito da Congregação para o clero. O senhor não foi qualquer pessoa. O senhor foi um papável, foi candidato, foi um dos bem cotados para ser papo. O senhor não sabe responder isto? Vamos ver a posição de D. Claudio Holmes a respeito do celibato sacerdotal e mostrar que D. Claudio Holmes, muito diferente do que alguns pensam, sim, é um defensor da flexibilização do celibato, ou seja, que possa ser opcional o celibato sacerdotal. Vejam essa notícia que saiu no dia 7 de dezembro de 2007 no jornal Lunita, um jornal italiano, um artigo de Enzo Madzi, chamado E lá está dito um comentário sobre D. Claudio Holmes. Não há dúvida de que a declaração do cardeal Claudio Holmes sobre o celibato dos padres constitua uma abertura importante em direção a uma exigência sentida por grande parte do clero e da igreja inteira. Por quê? Porque D. Claudio Holmes, uns dias antes, tinha feito uma declaração de que o celibato não é um dogma, é apenas, assim, é uma questão de organização da igreja. E mesmo em 12 de novembro de 2007, no jornal La Stampa, na sessão de política, num artigo chamado Ordinare Preti Sposati Parliamone, ou seja, ordenar padres casados, vamos falar disso? É dito que, em dezembro passado, o ministro do clero, Claudio Holmes, hipotetizou a abolição do celibato eclesiástico. Mas se opôs a isto a maioria da cúria com intenções de manter a antiga norma disciplinar. D. Claudio Holmes estava indo contra a cúria. Ou seja, D. Claudio Holmes é contra, inclusive, a posição do Papa Francisco, que já se manifestou contra a ordenação de homens casados. E a posição de D. Claudio Holmes em relação ao aborto? Nós vamos ver que é uma posição, no mínimo, ambígua, para não dizer vergonhosa. Vejam a pergunta que foi feita a ele pela Folha de São Paulo. No caso de aborto, pesquisa recente diz que só 3% dos católicos o defendem em qualquer circunstância. Mas 82% são favoráveis quando há risco de vida para a mãe e 67% em casos de estupro. D. Claudio Holmes, o relator-geral do sínodo da Amazônia, amigo dos bispos sismáticos alemães, disse, Isso pode ocorrer com os católicos. Significa que a igreja precisa evangelizar mais, está mais perto de seus fiéis batizados. Se ela não consegue fazê-lo ou faz pela metade, as pessoas têm certas confusões em matérias de fé e de religião. De boa fé, acreditam que possam se opor à doutrina da igreja. Olha o que ele diz agora. Isso tem muito a ver com a liberdade de consciência que a igreja defende e promove. Toda pessoa tem o direito de seguir sua consciência, mesmo se estiver enganada. Mas desde que procure se informar e formar sua consciência corretamente. Que posição ambígua, D. Claudio Holmes, para não dizer vergonhosa. Eu sei que as pessoas têm a liberdade de seguir a sua própria consciência, mas mesmo quando estão enganadas, está vendo a confusão que o senhor faz aqui? Por que o senhor não é mais claro? Essa sua ambiguidade dá margem para interpretações bem complicadas. Vamos ver agora algumas posições políticas de D. Claudio Holmes. Desta matéria do jornal O Estado de São Paulo, o cardeal D. Claudio Holmes refere-se aos atritos como ruídos e diz sim, sem nominar, que existem grandes interesses econômicos e políticos em jogo. Ele diz que há um ruído entre o governo Bolsonaro e a igreja católica. Não, D. Claudio Holmes. Há ruído da parte da sua turma da teologia da libertação e do ecossocialismo que estão, de algum modo, favorecendo essa entrega da Amazônia para instituições internacionais através do dinheiro de fundações. Então ele volta a afirmar que o sínodo é um evento da igreja, um evento eclesial, não é um evento político. Isso é muito claro, porque aqui no Brasil, sobretudo, houve um certo questionamento se a igreja não estava invadindo a área que não era dela. Mas não. O sínodo era da igreja e para a igreja. Se é da igreja e para a igreja, por que o senhor está interferindo em questão de desenvolvimento de modelo, criar um novo modelo, falando em território, recebendo dinheiro de fundações internacionais, da base, do pessoal da Repan? Vejam que é sempre ambígua as falas deles e dá margem para a interpretação. Agora eu quero trazer D. Claudio Holmes mais perto de Lula, o seu grande amigo. Porque sou amigo dele, continua sendo amigo dele, admiro ele muito. E mostrar para vocês que longe de ser um homem moderado, ele é um esquerdista de carteirinha. Vejam essa matéria do Portal Terra, de 1º de março de 2013. A confiança dos sindicalistas em D. Claudio Holmes era tamanha que ele foi a primeira pessoa para quem Frei Beto ligou quando Lula foi preso pelo regime militar em 1980. Frei Beto diz, eu estava na casa do Lula como amigo e segurança improvisado na manhã em que ele foi preso. Liguei para D. Claudio, que imediatamente agiu em defesa de Lula e dos sindicalistas presos. Uma das grandes funções do D. Claudio Holmes sempre foi cuidar do Lula. Quando Lula foi preso, toda vez ia lá o D. Claudio Holmes interceder por ele e arrancá-lo da prisão. Veja isto no site do próprio Lula. Na época, o bispo D. Claudio Holmes, sensível à luta dos sindicalistas, abriu as portas da igreja para reuniões dos grevistas quando o governo determinou a intervenção federal dos sindicatos de metalúrgicos do ABC. Isso porque D. Claudio Holmes sempre foi um grande amigo dos sindicalistas revolucionários do ABC paulista. Ou veja mesmo essa pequena fala do site do Instituto Lula. No cárcere, Lula faria greve de fome, interrompida no sétimo dia após apelo do bispo de Santo André, D. Claudio Holmes. Vejam como ele sempre defende o Lula. Nessa matéria do Estadão, de 7 de abril de 2005, está dito que durante o encontro informal, D. Claudio demonstrou como sua avaliação do presidente e sua fé difere da de seu colega. Lula é um homem que se declara e se considera católico. Ele tem comungado mais vezes comigo, sobretudo no dia 1º de maio. Para mim, ele é tão católico como todos os outros católicos do Brasil. D. Claudio Holmes. Lula é tão católico quanto a irmã Dulce? Lula é tão católica quanto aquele padre sério que confessa, que segue a igreja? O que o senhor está dizendo? Lula é tão católico como qualquer brasileiro? O senhor está de brincadeira? Lula que é a favor do aborto, da ideologia de gênero, dos comunistas, acabou com o Brasil, roubou. Era um homem porco, bêbado. O senhor está dizendo? O senhor está me comparando com o Lula? Dizendo que o Lula é tão católico quanto eu? O senhor não está falando sério aqui. O senhor precisa dar esclarecimentos, D. Claudio. Inclusive, em 2007, no dia 28 de maio, a Folha de São Paulo soltou esta notícia, que é verdade, que durante uma missa na Capela do Alvorada, D. Claudio Holmes compara Lula a Jesus Cristo. Eu fico pensando aqui, D. Claudio Holmes, se o senhor não tem o Lula no lugar de Jesus Cristo. Se o Lula estivesse solto, o senhor chamaria o Lula para o sínodo, mas não chama Jesus Cristo. Parece que esta é a verdade. O senhor compara Lula a Jesus Cristo, mas não coloca Cristo no sínodo. O que é que está acontecendo, D. Claudio Holmes? O senhor disse mesmo que é amigo de Lula e continua sendo. Porque sou amigo dele e continua sendo amigo dele, admiro ele muito. O senhor disse que lutou com o Lula. Levamos pedrada junto. Enfim, estivemos juntos à porta das fábricas de manhã cedo. O senhor disse que participou da fundação dos sindicatos no ABC, da fundação do PT e também da fundação da CUT, dos sindicalistas revolucionários. Primeiro do sindicato, enfim, depois do partido nasceu. Nasceu a CUT, eu participei de tudo isto, eu participei de tudo isto, eu participei de tudo isto. Fora a sua ligação com o Frei Beto. O senhor, D. Claudio Holmes, nas suas ações, quando o senhor foi bispo de Santo André, quando o senhor foi bispo de Frei Beto, o senhor colocou o Frei Beto na pastoral operária e deu a bênção para o Frei Beto fazer tudo o que fez, o que culminou com a sua ajuda na fundação do PT e, portanto, nessa desgraça geral que foi implantada no Brasil, com os homicídios chegando a 70 mil por ano, com os nossos alunos tirando os piores lugares nos testes internacionais, com o Brasil com uma economia quebrada. Nós temos de fazer reforma da Previdência com a Petrobras assaltada, com tudo destruído por causa do partido que o senhor apoiou, D. Claudio Holmes. O senhor, em parte, sim, é responsável pelo Partido dos Trabalhadores e por tudo o que ele fez, porque o senhor, não tendo treinamento político e não sabendo o que é um movimento comunista, apoiou o Frei Beto, apoiou o Lula, apoiou toda esta gente que depois veio destruir o Brasil e o senhor jamais pediu desculpas. E o pior, e o pior de tudo, D. Claudio Holmes, alguém precisa contar esta história. E nós precisamos dizer uma coisa que poucas pessoas sabem, que o senhor foi um dos responsáveis por autorizar e chancelar a ida de Frei Beto, o dominicano revolucionário, a Cuba e fazer o primeiro contato com Fidel Castro. O senhor vai me dizer que Fidel Castro é um católico também, como nós todos. Neste livro aqui, que é a biografia do Frei Beto, que é prefaciada por Fidel Castro, é dito na página 245. A respeito das viagens de Frei Beto a Cuba, é dito o seguinte. Começou efetivamente em 1981 o seu trabalho de intermediar as relações entre Igreja Católica e o Estado na ilha, ou seja, o Partido Comunista. Ele foi convidado pela Casa das Américas para participar do encontro de intelectuais pela soberania dos povos da nossa América. Idealizado pelo escritor Gabriel Garcia Marques e que comunicou o fato a Dom Cláudio Rumes que acedeu com a sua ida. Autorizou. Veja o que Frei Beto disse à época em 1981 sobre ir a Cuba. Portanto, mesmo com os riscos, estou disposto a cumprir essa missão em Cuba, desde que ela seja um apelo da igreja de lá, da igreja de Cuba, e com o apoio do senhor e de Dom Cláudio e do meu provincial. O senhor autorizou isso, Dom Cláudio Rumes, junto com o Cardeal Arnes e o Frei Matheus, que era o superior do Frei Beto. Se hoje existe o Foro de São Paulo, que é uma ligação também do Fidel Castro com o Lula para organizar as esquerdas na América Latina, é por causa do contato de Frei Beto com Cuba, do qual o senhor é corresponsável. O senhor não vai falar nada disto? O senhor não vai criticar Lula pelos seus crimes? Meus caros, os senhores estão vendo que não se trata de uma pessoa comum. Não se trata, Dom Cláudio Rumes, de um homem moderado, mas de um homem radical, um homem de esquerda, um homem que tem, sim, ao que me parece, uma agenda oculta, em que ele fica falando de terra, de vida, diálogo cultural, mas pelo seu espectro político e seu espectro eclesiástico, posições eclesiásticas e teológicas, a coisa é muito preocupante. Não se trata de perseguição gratuita a Dom Cláudio Rumes, mas a prova de que o sínodo é político, porque os seus agentes são políticos. O pretexto é teológico, ecológico, evangelizador, mas isso é mera propaganda. Os líderes do sínodo, como Dom Erwin Krautler, Dom Pedro Barreto, Dom Cláudio Rumes, sintem posições políticas nitidamente esquerdistas, ou melhor, ecossocialistas. Há muito dinheiro envolvido, dinheiro de fundações internacionais, governos internacionais, Noruega, Alemanha, França, muito dinheiro envolvido nas organizações que moldaram as discussões de base que criou o documento de trabalho que será discutido no sínodo. O instrumento laboras, o documento de trabalho, está com vício de origem, está contaminado com dinheiro e interesses internacionais desde a base. Os promotores da ideologia ecossocialista dizem que a Amazônia será entregue para os interesses capitalistas, para os americanos, mas ela já foi entregue, entregue através das ONGs e das organizações, das coordenações que já foram compradas com dinheiro estrangeiro. E nesse final da série, o que nós podemos dizer? Podemos dizer o seguinte, a Repan e a CNBB divulgaram duas hashtags, eu apoio o sínodo, eu apoio o Papa. Estão querendo dizer que quem é contra o sínodo é contra o Papa, e isto é uma grande mentira. O fato é, o Papa Francisco autorizou simplesmente a abertura do processo do sínodo da Amazônia. Mas Papa Francisco não autorizou, não ratificou, não aprovou nada que está proposto por Dom Cláudio Rumes e o seu grupo de ideólogos. Quem está com o Papa, quem está com a Igreja Católica, deve seguir a Igreja de dois mil anos e rechaçar, repudiar todas as posições heréticas, apóstatas, mentirosas e ideológicas que estão presentes no instrumento labores. Propostas contrárias ao depósito da fé deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. A hashtag que nós temos de usar é não sou cúmplice do sínodo. Vamos continuar, meus caros, até dia 27 de outubro, jejuando e rezando. Eu estarei em Roma durante o sínodo da Amazônia inteiro, e não será com dinheiro da Ford, nem da Gaia Foundation, nem da Noruega, nem do dinheiro do Macron. Eu vou trazer para vocês informações confiáveis. Será uma maneira de parar esta confusão toda, e você tem de manifestar onde você estiver a sua posição publicamente. Porque o Código de Direito Canônico da Igreja, número 212, parágrafo 3, diz que nós temos o direito e às vezes até o dever de manifestar as nossas necessidades espirituais, a nossa opinião a respeito de assuntos da Igreja que tocam o bem comum e a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Vamos rezar pelo sínodo. Eu não sou cúmplice do sínodo da Amazônia e espero que você também não seja. Espalhe esse vídeo e que a verdade prevaleça. E que São José rogue por nós e Nossa Senhora de Guadalupe, a Imperatriz das Américas, também interceda por nós.